Alô minha turma, tudo bem? Galera, é o seguinte, a gente já está aqui na tiração novamente a gente derrubou aqui tudo isso de açaí, tem cerca de 25 cachos aqui e dá em torno disso daqui de 7 a 8 latas de açaí a produção está diminuindo como vocês podem ver aí nos cachos eles não estão tão cheios mais como era das primeiras tiradas então isso é comum do meio para o fim da safra já ir diminuindo assim a quantidade da produção dos cachos beleza? estamos aí mais uma vez, valeu, forte abraço Alô minha galera, já estamos aqui de volta de novo no açaizal na rotina olha só o monte de sarô aí e a produção já está aqui olha só esse branquinho aí, só do tuíra e gente, olha só, a gente tem que estar debulhando e sempre atento vai uma praga aqui andando e ele já caçou já aqui olha, um escorpião vai com uma barata seguro na boca tá vendo? então a gente tem que estar sempre atento eles estão dentro desses cachos de açaí que é muito cheio e olha aí e já vai comer barata aí só do açaí pretinho aqui, só do branquinho aqui foi uma reserva que a gente deixou e fazia dias que a gente não vinha tirar aqui estava tudo pretinho, tuirinha como a gente pode ver aqui já tem aquele cesto grande, já está cheio ali aqui a gente tirou seis latas beleza? valeu aí pessoal, acompanhe com a gente aí e 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 aí fala galera olha aí ó já vamos aqui com a barcaça chapada já já saí já vai sete latas aqui nos paneiros e vai mais três ali em caixa a barcaça chapada já daqui é uma capoeira que nós vamos esses dias roçar esse mato que está baixo aí para fazer uma nova quadra de açaí vamos fazer um plantio novo aí e aí e aí Pronto pessoal A produção de hoje Está aqui Cada saco desse tem duas latas Três, seis Sete Quinze latas Nossa meta era dez Tem cinco a mais Vamos aguardar agora o comprador chegar O solzão está bonito aqui Beleza Aí o comprador já pegou a produção Esse que é o produto que a gente vende bem vendido Meio dia a gente termina o trabalho Descanso o resto da tarde Quando é agora o cara pega no porto de casa aqui Dinheiro já está guardado já Sem preocupação nenhuma E o assaisal crescendo aqui Aqui ó No 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 Obrigado.